Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Vamos lá então jogar aqui a UEFA Tipos League, a segunda rodada da fase de grupos contra o Passos de Ferreira Pra quem não conhece o Passos de Ferreira, é um time português né Hoje estamos em Valência, deixa eu ver, é só, de importante é só No próximo vídeo já tem real uma dica, cara, então fiquem espertos aí Porque vai ser muito insano, beleza? Antes de começar o vídeo galera, eu gostaria de mandar um salve aqui pro Samuel Bonfim Pra quem não conhece, o canal dele vai estar aqui na descrição, tá? É o Samuel Bonfim, ele faz Master League de PS2 também E também faz o, acho que é o Monster Lato né, e começou há pouco tempo Vai começar lá, beleza? O canal dele tá aqui na descrição Quero mandar uma salve pro The Game também, um grande parceiro, o link na descrição também O Josiel e o Katerpillar, beleza? Então é isso galera, se você quiser, se você pediu salve lá no post e eu não mandei aqui É porque, é, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, só foram esses 4 salves, beleza? Mas se você quiser salve, é só comentar lá no post que tá aí na descrição O grupo do canal O primeiro link na descrição do canal aí, se vocês entrarem lá E pedir salve lá, beleza? Que é bem melhor do que aqui no YouTube, que o YouTube é bem bugado né Nem garante nada Beleza, como vocês viram aqui no último vídeo Ganhamos a Almeida por 2x0 né Eu lidero aqui cara, os artilheiros né, com 8 gols Eu, o Stoane e o Ludovic do Granada né E o David Villa tá com 6 ali logo atrás Beleza então, o Pianete de Real Madrid Vamos lá então velho Até que não tem muita gente famosa ali Mas, enquanto estiver no Barcelona aí que não vai ter mesmo Também do Barcelona não vai ter Beleza, Alex Sanchez tá escalado cara, cara, no Messi Por que não botou o Messi velho, no lugar do Alex Sanchez? Esse é o 3MSN velho Qual que é o 3MSN aí que vai ser da hora mano Vamos lá cara, no último vídeo tem um apagão aí do Barcelona Pô, não sei se foi roubo da máquina Até agora eu tô sem dúvida quanto é isso né Mas espero que essa imagem não se repita hoje cara Vamos lá É, tentar vencer aí Depois esse apagou e eu voltar com o time aí Porque o Barcelona tem que jogar assim mano Tem que jogar do jeito que é Vamos lá Iniesta Uh, tá bom Grande Boa Beleza, passou pra mim já Aqui mesmo Uh, 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 quase velho O jogo já começou tenso já hein galera Aí sim mano Olha só, quase Olha, hurtado Boa Valdez, deixa eu passar Tranquilo Falta né velho Eu daqui mesmo hein Agora vai moleque Uh, meu Deus velho Vai ser no Barcelona hein galera O primeiro gol de falta vai ser no Barcelona cara Com, com, com Barcelona desculpa Vai de cabeça Vai de cabeça Muito alto Boa Valeu Dribulei Não velho, porque ele não driblou Eu liguei pra cima e ele não foi velho Beleza Vai Não Pega De primeira Alex Sanzi Eu tinha que ser um mestre tá ligado Ai ai Temeu o primeiro tempo galera mas Vamos lá Vamos lá Vamos lá tentando aí O jogo tá bom pra gente O bagulho mesmo é só Partir pra cima Boa Vale Alex Sanzi Se mais tu mano Se mais tu velho Se mais tu Bateu, espalmou Espalma goleiro Ah goleiro Boa Vai Boa Isso aí gente Tirei Não, tirei pro lado ruim velho Não, não, não Isso É galera O projeto vai ficar 0x0 mesmo cara Cara é muito difícil jogar ali na esquerda Na moral velho Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa Ainda nesse vídeo E não tocam pra mim também velho É difícil Só se eu pedir a bola Que eles tocam cara Isso que dá raiva Tá ligado É igual o Chelsea no início Não quero passar pela mesma coisa não velho Cara Pô Quem disse que jogar no Barcelona Nesse é fácil né velho Quem disse Ai Acabou já Vai ser difícil Vai ser difícil As defensas magníficas Os porteros Todavia melhor Hoje não foi o dia da fronteira Beleza galera Agora o jogo contra o Valencia Valencia está liderando Se a gente ganhar A gente passa a última vez Beleza Isso aí A gente vai chegar a 22 pontos Se a gente ganhar Então a gente tem que jogar com tudo Essa vez Agora eu vou partir mais pelo meio ali Vou tirar Vou sair um pouco da minha posição Pra ver se eu consigo Me encaixar nesse estilo Do jogo do Barça Né cara Porque ficar ali na esquerda Não vai fazer bem pra ninguém Nem pro Barça Nem pra mim Né Porque eu não consigo aparecer no jogo Não consigo O meu lugar é jogar no meio Tá ligado O ruim de De ser Ruim de Deixa eu ver Pera aí Eu sou o ambos dos lados Né Cara O O sofo Joga na lateral Quem joga no atacante lateral Sofre Na moral Aqui no No pés Mas eu vou fazer o possível Aí cara Porque A máquina Foca mais Foca mais em jogar no meio Até porque O jogo do Barça É mais no meio É só no meio de campo Como é que é É tudo no meio Não tem meia lateral Tá ligado O jogo do Barça É focado no meio Se eu ficar ali no Na esquerda Vai ser muito pra mim Cara A bola mal Chega em mim A bola mal Chega na X Sancho Chega pra mim Então Vamos lá Deixa eu botar ele aqui De branco Não velho Nossa Estamos tomando pau Mano Estamos tomando pau Olha lá A posse de bola E A utilização Ele só Isso faz Vem George Alba Aqui mano Tá à frente Não começa Gente Não começa Ah velho Só porque pra mim A bola não passa É estranho Cara isso Aí vem Boa garoto Isso aí mano Assim que se joga Barcelona Boa Isso aí mano Valeu Alex Sancho Grande Primeira mesmo Sem enrolação E tá lá Um Grande jogada Iniesta Alex Sancho Passou pra aumentar Sozinho De direita mesmo Grande gol Olha só Pelo menos na La Liga Tem que brilhar né velho Não cara Não é pra trás Vai 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 Bateu Ah Pô joguei errado Cara É pro Neymar ou pro Sanches Debe ter batido pro gol Também Dei mole Não Olha Quase Pagou contra Quem vê Vai Nossa Isso é um golaço Agora Alex Sancho Tá jogando bem Agora eu gostei Olha Boa Alex Sancho Nossa Alex Sancho Tá meio fominha Mas tá bom Tá bom Desde aí Não velho Mentiroso Esse cara Mano Uts De letra Ah Iniesta Vai lá Já Mano Isso aí Esse é cansaço Oi Iniesta Vacilou hein Cara Beleza Terminou a partida 1x0 Me contento com isso Eu acredito que a gente tá jogando né E a gente tomou a liderança né cara Isso que é bom Melhor de tudo A gente volta a liderar a liga Eu não dei mais pra ir resultado não cara Só quero vitória mesmo Dito que o Barcelona não tá jogando A gente não merece isso tudo não né Mas vamo lá Deixa eu ver aqui Muita os resultados Beleza Trato importante Vamo lá então Os jogos que eu tiver agora Só é a parte de baixo da tabela né Beleza galera Agora jogo contra o Levante E ó Pegamos a liderança hein velho Pegamos a liderança Está na liderança da liga Beleza Deixa eu ver como é que tá aqui Real Madrid tá em oitavo né cara Ó A Tate Madrid tá em quarto hein velho Tá chegando Estão chegando mano Vão subindo ali Beleza Então vamo lá Jogava pro Levante Vamo lá capa Mas na liga a gente tá indo cara Na liga A gente tá indo bem demais Espero que a gente continue assim Porque Olha só Cadê o Messi mano Cadê 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 Mano Por que não bota o Messi aqui velho Aí Não bota nem o Bonsac E deixa só o Flexões Só porque ele deu uma assistênciazinha velho Não Bota o Messi cara Bota o Messi lá na esquerda Bota o Neymar na direita E bota eu no meio Ó Mais dica Bota não pra tua hein mano Aí tu podia sugestionar né mano Uma formação pro técnico cara Se tivesse tipo assim Se tu tem moral Tu podia sugestionar Uma formação Tu liga Deixar o Messi no meio Não Deixar eu no meio O Messi Não lá na direita E Neymar lá na esquerda Esse bem melhor cara Eu ia gostar pra caramba Vamos lá Jogando de amarelo em casa A casa do uniforme do Levante hein Uniforme de I De De Casa De fora Meu Basicamente a mesma cor Por isso que A gente joga com esse amarelo aí Agora que a gente vê de vitória O time deve tá bom né Só no espaço esse maroto Passou de novo É que meia Ai gente Como assim Tem muita gente De vitória no gol Isso Neymar Boa Grande Nossa Tem muita gente Lá em cima da linha Como assim Entendi não Mas tá lá Gol de Neymar 1 A 0 Isso aí gente A salão tá voltando hein Alex Sancho tá humilde hein Tô gostando Tô gostando Nossa Olha ali Tá lá O líder espalmou Deu mole 1 a 0 Em cima do Levante Nossa Mas foi gol Nossa Golaço mano Dizem que ele rolou Tanto tempo Ele pra bater Achei que não ia ser mais Achei que ele ia isolar Mas tá lá Véi 2 a 0 Golaço mano Estufei a rede Grande gol Olha só Viu pro lado Deixou o cara pra trás Na saudade Olha só Adiantou demais Passou por cima do cara Sem chance de ter alguém na frente Agora E tá lá 2 a 0 Boa Isso aí velho Tô gostando demais Agora hein Nunca não estava gostando antes Mas Tô gostando mais ainda Valeu Vai animar Só bater Ah vai Boa Boa Isso Os trancos de barrão que tá lá Jonathan dos Santos mano Grande 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 Isso aí velho Boa Mas bateu Não conseguiu O Jonathan dos Santos bateu de novo E o goleiro palmou de novo E tá lá mano 3 a 0 O Barcelona tá voltando Falei 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 ou não falei Boa Mais um mano De direito hein Tá lá mano Assim tem que ser galera Assim tem que ser mano Isso aí velho 4 a 0 mano Chegamos pra golear hein Ligou pra direito Tá lá Pé direito 4 a 0 hein Aí sim mano Aí sim Não Olha Hector Rodas É louco hein Olha só Se não baixou na área Nosso time Tá beleza Vai acabar o jogo já 4 a 0 89 minutos já Tem muitos decréscimos Beleza Olha Isso Rostrui sem pedido Vamos lá velho Só ganhar 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 Não ligo mais pra resultado Já falei Agora só quero vitória Mas quanto maior For resultado Melhor também né Não custa nada Não custa nada também E tá lá Acabou a partida Grande jogo velho Gostei gostei Barcelona tá voltando É um equipe É um equipe a ter em conta Assim como eu e Rony na temporada passada né Vamos lá então Estamos com um ponto na frente Ali do Valencia né Vamos ganhar de novo do Granada cara Só a vitória me interessa agora E vamos lá Partiu E a Valencia É Valencia Tática de Bilbo Na verdade Deixa eu ver que tá aqui Facificação Beleza Ó o Lio Marcelo aqui ó Liderando também com 31 pontos PSV tá chegando mano PSV tá chegando Isso aí Ó o Inter também Eu tô indo pra lá mano Chelsea Vamos subir Chelsea Beleza Vamos lá O que que eu falei mano Que que eu falei É agora mano O Trio MSN vai brilhar mano Neymar Messi Samuel mano É agora É agora É agora Não faz de tudo Pro Messi jogar bem cara Porque Eu quero mano Eu quero Eu quero que o Trio MSN Vem colaborar Para o time Agora sempre Vamos lá Trio MSN em campo Deixa eu botar aqui Grande De branco Vai ser um grande jogo Agora hein cara A escalação mais esperada Da temporada Vamos lá Olha Quase Vai Olha Pessoal Estão Estão Cagando Ali velho Aqui mesmo Boa Como que não foi mano Olha só Bancada hein velho Vai Messi Boa Grande Isso aí mano Tá lá Gol do Messi Assistência minha Trio MSN velho Trio MSN Tá chegando Olha só velho Boa Passeio Dito Messi Virou e bateu O pessoal E aí O pessoal precisou 99 Tá lá mano 1 a 0 não 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 isso nossa gente caraca bom o objetivo dessa partida está concluído na cara eu queria eu queria dar um gol para o mestre pode estar sempre o técnico sempre escalar ele né velho já consegui fazer isso eu tinha mal em baixo o lado do mapa a frente está muito livre também mas tá bom vamos lá boa olha ele 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 mano olha ele velho que isso nego grande 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 mestre o boa bola fez a galera toda sozinha cobrimento e tá lá mano golaço cruz mano melhor jogador do mundo sem mimimi olha só que classe você tá comemorando antes de gol já velho sabe que ele não pede na cara né velho o neymar grande parte do nisto olha só olha mano olha é o arábio cara é bom vamo lá tá mano valeu nisto pelo passe eu tô cara que eu devolviu para o nisto mas eu prefiro chutar para o gol e tal mano 3 a 0 olha só grande parte do nisto me achou certinho que eu gostou muito repetido né cara mas é porque eu tô jogando aqui na esquerda cara o melhor que eu sei dar é que eu sei fazer é isso seria que eu tô jogado jogada mais macetada para a conclusão de finalização e roubei o balde novo eu vou começar e bateu o quase rádio tri que olha só tá bom pra mim na trave triscou na trave velho olha vai animar só faltou o teu em mano só falta o teu velho para o trio msn é galera o jogo vai acabar mas faltou do neymar né velho para aquele trio msn de verdade deixa eu ver se consigo dar mais sem spread pelo neymar mano oh droga o cara chegou antes mas tá bom tá ótimo né pela verdade beleza acabou o resultado ficou por 3 a 0 2 gols de messi e o meu o messi chegou demais provavelmente é a melhor da partida brincou mesmo cara saiu do banco pra mostrar que quem ele é de verdade é fui eu ainda o melhor jogador eu e o messi levamos a mesma nota pelo menos cara mas tem que sair do banco ele joga demais é melhor que o bonsá que o Alex Sancho mas que a habilidade dele seja um pouquinho inferior né mas no que ele tem habilidade ele tem o máximo tá ligado então o cara tem que valorizar mano desgraça o escala como titular de novo e vamos lá estou com a setinha verde estamos ainda com um ponto na frente do do atlético e do valência né a gente roubia ali ferrou meu deixa eu ver como é que tá o espanhol tá aqui em quarto né velho ele tá na zona de liga de campeões mano tá muito acirrado mano olha só o primeiro ou terceiro tá muito acirrado velho gg vamos lá então vamos dar um save aqui bora lá partiu a partida beleza bom saco voltou cara deixa eu ver pô cara abriu de botar um messi mano não gostava nada o cara marcou dois gols mano merda hein mas tá bom olha tô muito apelão velho na minha habilidade olha isso mano fala sério que eu não tô apelão não tô gente tô muito apelão mano pra que isso vai ahhh foi mal só que eu continuei jogando o diagonal pra cima porque tava seguindo com a bola achei que eu ia continuar ai galera esqueci de falar que esse jogo aqui é o clássico catalão né velho olha foi sem querer de novo atrapalhei é esse aqui é o clássico catalão né tem dois times da catalua né a sociedade não espanhol e barcelona valeu ahhh não tinha jeito cara haha ai é boa vamo lá nego de cabeça hein ah velho esse cara ai nada né boa neymar valeu O campeonato está magnífico, rompendo os ataques do rival e não permitindo nem tirar a porteria. Olha só, nem pedi a bola, só passei, nico. E está lá. 1 a 0 no quarto catalão. Boa. Ah, droga, dei mole. Não, o sinistro está no plano geral. Qual a maneira de quitar-se-la de cima. Samuel. Aqui mesmo. Ah, estou cansado já. Fadiga está alta. Vai descanteio. Isso aí. Deixa eu sair agora. Cansei. Dois chutes do jogador. Beleza, entrou masquerando no meu lugar. Vou segurar, hein. Acabou no jogo já, velho. Grande jogo, hein. Olha, Neymar. Tá bom, tá bom. Muito bom. Gostei, gostei dos partidos. Gostei. Se eu levantar o resultado. É. A Madrid perdeu de novo. Sevilla no Mala de 2 a 1 fora de casa. O Levante empatou 0x0 com o Vila Real. Mais nada de resultado ali para cima da tabela, né. Vamos focar mais no Atlético e no Valencia. Beleza. Mais evolução, cara. Resistência 97. Agilidade 97. E... Equilíbrio 99, né. Chegou 99 do equilíbrio. E também... Efeito do bola parada 85. Bom, galera. Essa foi a última partida do vídeo. Eu nem tava percebendo, cara. O vídeo tá tão bom hoje porque... Tem tantos gols aí, né. Tivemos 3 MSN. Tivemos... Grandes assistências. Grandes gols. Grandes vitórias. E até que o Bilbao empatou, né. Deixa eu ver como é que tá. Não. Calendário da Liga. Como é que foi aqui? Os resultados. Cara. Cadê o Atlético? Cadê o Atlético? Beleza. Empatou. Nossa, foi o Atlético e Valencia, velho. Empatou por 2x2. Grande, grande, grande. Curti. Beleza. Próximo vídeo, cara. Já sabe quem tem, né, velho. Já sabe, né, velho. Já sabe. Real Madrid e Barcelona. Bom, como eu já não fui convocado para esse jogo aqui. Porque estou com a setinha. Roxa, né. E olha, tem Uruguai ainda também. Deixa eu avançar aqui de uma vez. Nossa, tem Uruguai, cara. Uruguai, mano. Caraca. Uruguai vai ser difícil. Uruguai é o adversário mais apelão, cara. Da América do Sul, mano. Beleza. Toca a setinha verde. Próximo jogo. Deixa eu ver como é que tá. Olha o Luiz Soares ali, ó. Nossa. Luiz Soares tem 34 gols em 91 jogos. É. Só negar. Olha o Cavani, cara. 252 gols em 321 jogos, mano. É uma sessão de apelação que vou te falar, hein, velho. Cristófilo. Gargano, 35 anos já. Beleza, então, galera. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do seu like, que esse vídeo foi muito bom, cara. Foi muito insano. Tijamos entre um MSA em campo e entre várias outras coisas, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Olha a música, mano. Tchau. 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 Tchau.